PixReact, hein? PixReact, estamos aqui com mais uma edição do PixReact, estão pagando, hein? Estão pagando as dívidas do Lucas Parreira. Lucas Parreira mandou em 2 de maio, hein? Estão publicando com algum atraso, vocês sabem porquê, mas agora vai de vez, tá? Podem começar a mandar de novo, que agora vai de vez, o React voltou com tudo. Give us fun fact, né? Teve o Belgrão Encontro em São Paulo semana passada e encontrei uma pessoa que eu achei parecida com o Parreira e as outras pessoas da mesa não concordaram com a minha opinião. Ele tá falando isso porque foi o Lucas Parreira que mandou esse PixReact. Olá, amigos, não sei se o React de React é permitido. Se for, eu gostaria que os senhores reagissem a isso. Vamos saber hoje, né? Vamos saber hoje, viu, Lucas Parreira? É Casimiro, né? React de React complexo. Será que dá pra gente deixar menor pra ver se o Casimiro não dá um strike, né, gente? Acho que não dá, né? Uma pena. É, vamos tentar. Ó, se a gente deixar assim, ó. Será que assim escapa? Não, acho que isso é indiferente, cara. É mesmo? Então vai. Opa! Ô! Aí sim. Bora. É a primeira vez que eu falo isso abertamente com vocês, tá? Eu sou fã pra caralho de um ator do Super Papo, que é o Luiz Sandey. O Luiz Sandey, cara, ele é o cara do vídeo do Super Papo. Pra galera mais jovem, que, pô, nunca vai saber que porra é essa. Era tipo assim, era um WhatsApp com o Tinder, irmão, esquece. Você entrar, ó, olha essa... Sério, sem sacanagem. Por favor. Por favor. Por favor. É um recorte, Kivas, entre a nossa idade e a do Casimiro. Aqui você vai ligar e conhecer um monte de gente legal e interessante que tem tudo a ver com você. E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo. Ligue agora e se divirta muito. 014-418-4200. É dancinha da cadeia. Cara, ó, ó. Não é igual o cara. Não é igual o cara do aeroporto? Não é igual? O novo Super Papo é demais. Tô achando que é ele, cara. Não sei quem é o cara do aeroporto. Inclusive, essa frase é ele. É uma das maiores frases, na minha opinião, da internet. Eu, como fã do Luiz Sandey, inclusive vou botar o vídeo aqui, né? Que é desse vídeo aqui. Que é a atuação dele quando ele encontra a mulher e fala Meu, é ela. Ligue agora e mesmo. Ó, pega a visão. Beleza, ó. Super Papo apresenta. Pega a visão. Isso é uma série foda. Pega a visão. Cara, tinha um programa, então, do Super Papo. Acho que é propaganda. Caralho, bizarro. Milhares de pessoas. Eu vou na Apro, assim, tá? Querem te conhecer agora. Mais seguro que existe. Ó. Custo de uma ligação celular para Curitiba, Paraná. Ó, moço. Olha a moço pra mim. Uma história de amor. É bom, hein? Olha o desespero, olha o desespero. Que poderia... Essa era a sua história. Caralho, muito forte. Essa música é foda. Gui, mas aqui tá com a cara de Dailymotion. Sonhar. Tem música. Tem carreira. Viver. Ah, é Dailymotion direto. Difícil de deixar ficar aqui, né? Curtir. Curtir. Ele bota na mão. Cara, só... Que tal fazer? Nota pro figurino aí do nosso amigo aqui. É bom, é bom. É o Augustinho Carrara, assim, sem as coisas. Vou pro meu trabalho e fico laudinho. Olha a camisa social que o cara meteu, mano. É, eu moro sozinho. Cara, vou ter que defender os madras aqui. Era difícil ser madra antigamente, porque as famílias eram... É muito distante mesmo isso pra molecada, tá ligado? Isso aqui era 2010, 2009, mano. Tem noção disso, cara? Cara, eu não sabia dessa parada. Super papo. A pessoa ligava pro telefone, mano. Pra gente saber, precisava ser 2001, 2002. A pessoa ligava pro telefone. Conversava com uma outra mulher. Ia pra uma sala privada pra conversar por SMS com ela, tá ligado? Disse que amizade, não tinha isso? Pô, gente, isso tem 10 anos, mano. É. É absurdo isso, pô. Tem 15 anos essa porra. Música do Gabriel. Olha que bizarro, mas agora... Caralho, é absurdo, pô. Os meus únicos amigos... Isso aí deve ser baseado aqui, mano. Olha só, chegou no ambiente de trabalho. Dá pausa aí no Brasil. Olha como é que esse cara é um merda do trabalho. Ele é um lixo, ele é um lixo. Ah, esse é o trabalho. Eu achei que era a sala do chat, né? Porque em filmes tem aqueles speed dates, né? Você manja aqueles speed dates? Já vi, já vi. Foi de mercado. Várias pessoas... É, vai trocando de mesa e tal. Eu achei que ele tava chegando no local desse, mas aí é o trabalho dele. É o trabalho dele. Trabalho com vários moteiros. Caralho, chamou no rock agora. Abotou a camisa. Olha aí, cara. Olha a gravata dele, cara. Cara, isso talvez seria um grande motivo pra ninguém falar com o tio, irmão. Pô, tu tá parecendo um maluco, cara. Eu não esqueci o dia. Só uma história que a gente bate um papo. Mas eu não conheço algumas pessoas sobre trabalho. Esse foco nos atores, cara. É do medo, né? Cara, tem uma cena que ele vai chegar pra tomar um cafezinho no intervalo, todo mundo vai embora, moleque. E a rotina continua. Cara, e onde que passava essa porquê? Olha, ele tira a gravata. Hoje ele meteu a dobradura. Direto lá, mulheres de pessoas. Eu queria muito conhecer uma pessoa. Tá. Lá no escritório tem umas mulheres muito legais. Mas quem não é casada, namora e fica muito difícil. Você acha que combina a voz dele e fica muito difícil? É uma foda escondeira muito foda, cara. Namora e fica muito difícil. Ao começo da época, não tinha muita moda de comer casada não, mano. Casada que eu respeitava, tá ligado? Virou moda agora. Namora e fica muito difícil. É foda, mano. Caralho, olha o monitor, cara. Monitor foda. Eu também sou um pouco tímido. Tá. Me dou bem balada. Não gosto de... Mubuca. Bagunça. Bagunça. Olha lá, mulher. Olha lá, tomando café. Aí vai chegar o idiota. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, ele pede aí. Caralho, irmão. Mas eu tô me sentindo como se a gente estivesse na live. Tô parecendo o escopado da empresa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Só que ele não ouve a gente. Gente, tudo é espírita. Não dá, cara. Não deixei de falar. Olha isso, como o agulho não tá abutuado, cara. Até quando? E a música vai, ó. Todo mundo tem alguém especial. Tom de dramaticidade vai aumentando, tá ligado? Espetacular. Acho que tá um pouco alto. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. Acho que ele tá em casa, no sofá, vendo televisão. Aí, ó. Vai indo, ó. Olha lá. Aí, ó, divulga. Aí, mais uma vez, né? Aí volta pra mulher falando. Aí volta pra história. Aí, agora é o seguinte, ó. Ele conheceu o superpapo, tá? Ele conheceu o superpapo. Adeus, a solidão. Ó. 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 Ficou alegre, já. Já ficou aquele ritmo... Malhação, né? Pega a visão. Maladinha, né? Agora, hein? Ó, ó, ó. Essa é a casa dele, hein? Toma. Ternon, toma. Fala, fala. Hoje eu marquei um encontro. Cara, eu nem acredito como isso tá me fazendo bem. Cara, olha como é que ele vai chegar na empresa, irmão. Igual um foda. Ele subindo, a escada é bizarra. Eu conheci ela no superpapo. Ontem à noite eu liguei lá e... Deu tudo certo. Moleque, geral. Cara, geral da empresa. Pô, talvez porque ele esteja arrumado. Igual uma pessoa normal. Já dá bom dia pra ele, tá ligado? Olha lá. A nossa conversa foi muito legal. Olha lá. Que foi essa? Vamos tomar um encontro... É um brincalhão. Que foi essa, velho? Eu não vejo a hora de chegar, a hora do almoço. Moleque, que bacana. Cara, muito foda. Muito foda. Falei como eu ia estar vestida. Ela disse que ela ia estar de camiseta vermelha, de óculos e lendo um livro. Ó. Cara. Óculos e lendo um livro. Eu não posso esquecer. Não esquece a porra dele, não. Pelo amor de Deus. A nota, né? Pelo amor de Deus. Agora, ele vai chegar e vai virar o tema do... Ó. Rapaziada, opa. E aí, irmão? Pô, tipo, tá maravilhoso. Vou pegar uma biscoitinha aqui, beleza? Vou pegar só uma aguinha, então. Café de pôrinho, café de... Do nada, irmão. Do nada, ele já virou... Tá ligado? Assim, falar a parada aqui, velho. O apreço dele pela gravata... Ele virou o piatista da empresa, moleque. Agora, a barba, igualzinho, né? Usava da barba já mesmo. Agora, a hora do encontro. Pô, ele se desarrumou, pai, pro encontro? Não, tirou o terno, sabe? Tá nervoso pra caralho. Calou. Calou aqui também. Não, essa aí tá com livro, mas... Ó, chegou no bar. Chegou no bar. Chegou no bar. Pô, esse foco nesse cara é sacanagem. Mas cadê ela? Caralho, focou no... Ela não veio? Ih, ameaça. Que horas são? Ela não veio. Por puta, velho. Talvez esteja atrasada. Eu vou sentar e esperar um pouco. Vamos lá, fira foda ali, ó. Agora, agora, agora. Sabia que não ia dar certo. Tava bom demais pra ser verdade. Compliquei, gente. Caralho, que foda, velho. Camisa vermelha. Opa! Não, ele não é camisa vermelha. Será? Não. E peraí, olha lá. O que que é aquilo? Camiseta vermelha. O que que é aquilo? Não, não é possível. Olha a frase que ele vai falar. Essa frase é muito foda. Muito bonita, pra ser verdade. Cara, ela tá sem óculos, sem livro. E a camisa talvez nem seja foda. É igual... E não é camiseta, né? Não é boa. Isso é tipo um coletinho. Parece um episódio do Marco Scott, que ele pede pra alguém conhecer alguém. E a Pena indica uma mulher lá. É, não é ela. E aí ele vê outra, toda linda. Tem um livro? Tirou um livro da bolsa. Será que é ela? O que que eu faço? Parece um agendinho. Caralho. Ele não avisou pra ela como é que ele tá vestido, né? Ah, faltou óculos. Peraí, peraí. Um óculos? Ih, rapaz. Olha, olha. Tá lendo? Cara, essa frase é muito foda. Ela tirou... Tá lendo? Caralho. Cara, é um nível de atuação muito foda, cara. É muito foda. Peraí. Que aquilo? Olha isso, ó. Ela tirou um óculos. Tá lendo. Ele vai estar mandando queixa, assim. Como é que tem uma diferença? Ele sonorizou esse tema. Essa parada ficou mais alta, tá ligado? Tá lendo. Peraí. O que é aquilo? Ela tirou um óculos. Tá lendo. Olha esse dedo de queixa. Caramba, meu. É ela. Caramba, meu. É ela. Ele vai mandar um super papo pra ela. Caramba, meu. É ela. Itália. Mandou a carta. E o Hot. Papel gigante. Não fique... Ela não sabe ficar guarda por ela. Olha lá. Peraí do telefone. Cara, tá aí. Foda. 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 Muito foda. Oi. Oi. Está aqui seu admirador. Ah, lá. Suriu. Ele está parecendo o Gustavo Hoffman nesse ângulo. Ah, não. Não, Guilherme. Espera aí, pô. Pô, ele está tudo bem, pô. Ai, cara. O bicho é a camiseta dela. Camiseta vermelha. Caramba, mas por que ele não disse a roupa pra ela? Olha isso, cara. Ele botou a camiseta vermelha agora. É. É foda, mano. Isso foi. Ele não botou nada. Ele já namorou assim? Está atrás da árvore? Ai, caramba. Que isso, velho? Ele tudo no mesmo lugar. Fizeram várias posições diferentes, né? Eu acho que isso aí é réfico. Esse vídeo é muito foda, cara. Ele pula no gado. Que isso, cara? Olha isso, cara. Parece dois adolescentes, só que ele já é um galalau, tá ligado? E acabou. Esse era o vídeo principal. Elite, velho. Elite. Espetacular. Cara, eu estava gravando no dia dos namorados esse react aqui. E que bom que atrasamos, né? Porque é uma grande homenagem ao amor aqui, esse react. Pô. Ô, Parreira, é bom lá. Obrigado demais, hein? O resultado é apenas um detalhe. Apenas 20 reais, Guilherme, pra mandar um react? É isso? Cara, é muito barato. É o react mais barato do mercado, até onde eu sei, né? Você manda aí, vim então, pra chave Pix que tá aqui em cima, podcastbiograda.gb.com E a gente reage ao que você achar que a gente deve. Valeu? Faça como o Parreira, hein? Ó, react, react. Valeu? Vale também. Um forte abraço. Eu happy. E aí E aí E aí